O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14 em diante, o seguinte Não vos ponhais em relacionamento desigual, desarmônico, com pessoas de consciência antagônica Ao sentido do Evangelho, porquanto, como poderá dar certo? Pois, que tipo de sociedade pode haver entre uma consciência cheia de justiça Com uma consciência dada à iniquidade, ao engano, ao erro? Ou que vínculo, que comunhão pode haver entre sinceridade, luz, verdade Com treva, engano, mentira, dissimulação? Não dá certo casar assim, ou pensar que o desencontro total de consciências não terá consequências avassaladoras? Porque não existe nenhuma harmonia entre Cristo e o maligno Ou não existe nenhum tipo de possibilidade de união espiritual entre quem carrega a consciência de Cristo A consciência do Evangelho com aquele que quer andar de maneira antitética, antagônica Como poderei eu me unir a alguém que não crê em amor, em misericórdia, em compaixão, em perdão Em fidelidade, em sinceridade, em lealdade Se eu sou assim Que ligação, portanto, há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente Como ele próprio disse Habitarei e andarei entre eles O santuário de Deus é gente Serei o seu Deus e eles serão o meu povo O templo de Deus é o povo de Deus Por isso, ele prossegue dizendo Retirai-vos do meio deles Dos que não carregam esse espírito Não no sentido separatista De dissociação em relação a todo encontro humano Não Separai-vos da falsa comunhão Não chamem de comunhão aquilo que é desavença Nem de união aquilo que é milícia Nem de harmonia aquilo que é antagonismo Nem de ligação aquilo que não apresenta vínculo sincero Em relação a isso e a esses que querem dissimularem-se assim Separai-vos, diz o Senhor Não toqueis em coisas impuras E eu vos receberei Serei vosso Deus e vós sereis Para mim filhos e filhas Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso Tendo por causa disso Ó meus irmãos Tais promessas De que Deus é o nosso Deus E habitará conosco E nós lhe seremos filhos e filhas Por causa disto Dessa promessa, dessa certeza Purifiquemo-nos de toda impureza Tanto da carne Que são aqueles pecados Que eu vou praticando De deleite pessoal Contra mim mesmo Ou aqueles pecados De visibilidade E observação moral explícita É isso que aqui se designa Como diferenciação Entre purificarmos-nos de toda impureza Tanto da carne como do espírito As da carne são as que carregam Visibilizações As do espírito Paulo apenas intenta dizer Aquelas que são sutis E se manifestam Em dimensões Não perceptíveis Ao sentido de terceiros Mas não é porque haja uma dicotomia Entre carne e espírito Pecados da carne E pecados do espírito Todo pecado da minha carne Da minha visibilidade Foi produzido no meu espírito Porque é do espírito Do coração que procedem Todas as coisas Que se tornarão depois Carne Visibilização De que natureza venha a ser Por isso Sendo chamados Pra nos Separarmos Interiormente Da desarmonia Da mentira Da injustiça Da iniquidade Das idolatrias Das falsidades Da impureza Que contamina o ser Que aqui procede Do coração Afim de vivermos Diante do pai Como filhos e filhas De Deus É que nós Nos purificamos Das expressões De visibilidade Maligna E no coração Buscamos Ser sondados E nos conhecer E trazermos Diante da luz Da vida Tudo que na nossa Interioridade É sombra Não tem comunhão Com Cristo Com a luz De Cristo Em nós Isso tudo A gente põe na luz Porque tudo que se manifesta É luz E assim Somos Aperfeiçoados No temor De Deus Aprendemos A consistência No que consiste O temor De Deus Na realidade Provérbios 9 10 Diz que o temor Do Senhor É o princípio Da sabedoria Provérbios 8 13 Diz O temor Do Senhor Consiste Em aborrecer O mal A soberba A arrogância O mau caminho A boca A boca maldosa A boca perversa A boca maledicente Deus diz Essas coisas Eu abomino Aqui Também no livro De provérbios No capítulo 6 No verso 16 Se diz Seis coisas O Senhor Aborrece E a sétima A sua alma Divina Abomina A primeira Olhos Altivos Arrogância Língua mentirosa Boca perversa Mãos Que derramam Sangue Que agem Que criam Que constroem Aquilo Aquilo que Depalpera O próximo Que o abusa A quinta Um coração Que trama Projetos Iníquos Que maquina O que será Laço E o que supostamente Me dará Vantagens Injustas Nas minhas Competições Porque pra mim Os fins Justificam Os meios Pés Que se apressam A correr Para o mal Essa Ligeireza Esse oportunismo Essa Volúpia De lugar Oportunidade De posse Esse Desespero Para chegar Antes Para dominar Ainda que Às custas De uma boa Consciência A sexta É a testemunha Falsa Que profere Mentiras É o que Inventa Irrealidades É o que Transforma A existência Do próximo Numa fantasia Aos sentidos Dos demais É o que Constrói Falsificações Sobre a alma Do próximo E a sétima Coisa Que ele abomina Essas Ele detesta A sétima Ele abomina O que semeia Contendas Entre irmãos O que semeia Contendas Entre irmãos Semeia É uma coisa Terrível Alguém que Exista Para Semear Contendas Entre irmãos Você já pensou No significado Deus dizer Que abomina Aquele ser Que ele criou E que escolhe Existir Para produzir Contento É um negócio Absolutamente Chocante Uma pessoa Que Existe Para separar Quem podia Estar junto Para separar Irmãos Você Sucumbe De vez em quando Essa tentação Separa Pessoas Que poderiam Estar juntas Só por causa Da sua Maldade Interior Como diz O livro De provérbios No capítulo 16 No verso 28 O homem Perverso Espalha Contendas Onde ele Chega Fogo Arde E o Difamador Separa Os maiores Amigos São aquelas Pessoas Que a gente Permite Chegarem Na nossa Vida E elas Chegam Semeando Contenda Intriga Separação Desgosto Abismos Que São assim Existem Nesse estado Abominável Aos céus Paulo diz Não dá Para casar Assim Para ter Amizade Assim Para ser Igreja Assim É como ter comunhão Com a gente Assim Não dá Gente assim Não crê No bem Da vida Não crê No amor Na graça Na compaixão Com esses A esses A gente Trata Como Jesus Mandou Trata O perverso O inimigo Que vem contra Nós Com oração Amor Sem A resistência Beligerante Vencendo O mal Com o bem Agora Para ser Meu irmão Para andar Comigo Para ter Comunhão Para ser Marido Para ser Mulher Tem que ser Alguém Que tenha A mesma Noção O mesmo Olhar O mesmo Extrato A mesma Essência A mesma Vontade De paz De graça Senão Um Boicotará O outro E a vida Se transformará Em algo Miserável Leve Tudo isso Que foi dito Para dentro Do seu coração Para dentro Da sua existência Põe-a em prática Com delicadeza E Deus O iluminará Em nome De Jesus Vem me vê TV O canal é você Vem me vê TV Fui Verde Vem me vê TV Vem me vê TV Vem me vê TV Vem me examina Minha Obrigado.